MÚSICA MÚSICA O jogo é um jogo de bola cruzada, Zé Lov! Mas, eu te amo! Esquerda, levantamento feito na grande área, tentativa do Ramon no alto, a chance Zé Lov de cabeça, Canu! GOOOOOOOL! Tentativa de cabeça, Zé Lov de bicicleta! GOOOOOOOL! É! GOOOOOOOL! O que é isso? Sai uma pressão nesse comecinho Zé Love Mendon GOOOOOOOL Olha que boa bola pro Zé Love Vem o goleiro, foi triblado a batida GOOOOOOOL Do Curitiba Zé Vem ele pra cobrança, bola pra dentro da grande área no desvio GOOOOOOOL Do Curitiba Bateu o Eldon Agora tá nasciando e errou GOOOOOOOL Boa jogada, bateu, sentiu pro gol GOOOOOOOL Insistiu no alto do joguinho Do Grêmio Tem cruzamento Aí o Vitória com o Zé Love Levantamento é fechadinho Toque pra trás Uma boa devolução pro Diogo Mateus Aí Zé Love Fez bem o giro pra cima do Mena GOOOOOOOL 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 Coop GOOOOOOOL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.